O Ciro Esportivo ainda é uma novidade, está na sua segunda edição. Tudo começou com uma caminhada, mas para envolver ainda mais a comunidade, a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Quatraque resolveu então ampliar as modalidades esportivas. A intenção é envolver ao máximo a comunidade. Além do futebol masculino, adulto e juvenil, tem também o futebol feminino, e o futsal infantil e mirim, e o ciclismo, que deve encerrar a programação com mais de 300 pessoas pedalando pelas ruas do Quatraque. A ideia é inserir o esporte de vez no calendário anual do Ciro de Nazaré. O Ciro Esportivo fica no transcorrer do curso do Ciro, provavelmente dito. Quando se fala em competição, o espírito de disputa é inevitável. A rivalidade existe entre os adversários, é claro, mas isso só durante os jogos. Aqui, o que vale mesmo é a diversão. O intuito mesmo é a confraternização, que todos possam buscar verdadeiramente o Senhor, Deus, e juntamente com a Nossa Senhora de Nazaré, por mais um sírio, e fazer essa confraternização maravilhosa com o povo aqui da comunidade do Quatraque.